Demorou, mas chegamos. Semifinal, Copa do Mundo, 2010, Neymar e Ronaldo machucados. E é contra a França uma semifinal de Copa. Cara, me desculpa, mas o Neymar é jovem, eu vou colocar ele num sacrifício, o Ronaldo não vai dar mesmo nada. Brasil e França, tudo para ser um jogaço aqui em Cape Town. A França, olha só, meu Deus, Ribéry e Henry no ataque. O jogo promete ser muito mais duro do que foi a Holanda, aquele jogo o Brasil teve muita sorte também. O Neymar deitou, fez 5 gols, mas aqui agora é outra história, bola rolando e já começa com a França no ataque. O Evra já deixou, coitado do Michael na saudade, olha o Ribéry, olha o feioso do Ribéry. Fez a volta, para Ivar, mas o cruzamento afastou a zaga brasileira. Kaká, para Gilberto Silva, o jogo já começa quente. Esquilac, Tulalã, para Ribéry, ainda bem que não tem o Zidane. Afastando aí, opa, falta, não, não, o Guilherme não deu nada não. O Evra, olha a França, está vindo com tudo para cima do Brasil, 5 minutos. O trucando só deu o França, o Brasil ainda não saiu do seu campo. Elano, para Neymar Júnior, já adiantou para o Luiz Fabiano. Está cercado, não tem para onde jogar. Vamos ver agora se ele consegue esse lateral, o Michael faz a volta. Para o Elano, deu chuveirinho, afastou bem a zaga. O Silva pode jogar para o Silva, tem no meu Kaká. Está abastado aí, Kaká, tem que chutar, opa, Luiz deu falta. Não fez bem, falta nessa copa, hein. Sabe que agora, na barreira aqui, em cima da barreira, sobrando lá, bate com o rebate, vai, Michael, defendeu o goleiro, cara. Como assim? Olha o Michael, Pragancio chutou em cima da zaga, Luiz Fabiano girou em cima da zaga também. Pressão do Brasil, afasta a França de novo, vai, 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 pressiona o Lano. Afasta! Olha só, cara, que defesaça. Ribeirinho. Também para o cara, hein. Sanhá. Agora o curso. Bateu cabeça, defendeu, sobrou para o Rio. Gol da França. Pô, o Rio tem uma coisa com o Brasil, hein. Gol da França. 1 a 0, bateu para a zaga brasileira, Luiz e o Ruan. Não se entenderam, o Rio e o Sérgio da frente a defesa, e sobrou para o Rio. A França sai na frente, 1 a 0. Vamos, Kaká. Luiz Fabiano. Tenta fazer o corte, opa, derrubada, e falta... Ah, mais um machucado, pelo amor de Deus, cara. Luiz Fabiano machucado também, ô Luiz? Vou botar quem aí? Vamos lá, Kaká, frente a fazer esse gol. Kaká bateu em cima da barreira de novo. Tá bem o Kaká nas faltas, hein. Mas agora ele tenta fazer o cruzamento, afastou bem a zaga. De cabeça, sobrou. Olha isso, Fabiano, cabeceou em cima da zaga. Olha o homem aí, ó. Olha o Henri. Olha ele tentando fazer o segundo gol nesse finalzinho. Vai levando a bola, Henri. Indo contra o Ruan. Fez o toque para o Dovu, perdeu a bola. Sobeu com o Kaká. Tá, não deu tempo de contratar. Termina o primeiro tempo. 1 para a França, 0 para o Brasil. O Brasil vai sendo eliminado. Vai acabando a série por aqui. Se o Brasil perder, tem a disputa de terceiro e quarto lugar com o Itália ou a Argentina. Esperamos que o Brasil não consiga aí um empate à virada. Bora para o segundo tempo. Rolou a bola. O Albuoy pudeu nada contra a França. Almeida, Neymar. Neymar visivelmente, pela questão da machucada, não tá jogando bem, cara. Se segura o Brasil. Ganso, chance de contra-ataque. Elano. Para o Kaká. Olha o Luiz Fabiano sozinho. Boa, bora para o Luiz Fabiano. É a hora do empate. Chutou. Para fora. O Luiz Fabiano não pode perder um gol desse, cara. Está machucado também. O Luiz Fabiano chutou para fora. Desperdiça a chance. Cara, eu vou arriscar botar o Ronaldo, velho. O Luiz Fabiano também está cagado aí. Pelo sim, pelo não. Vai o Ronaldo, pelo menos que tem nome. Vamos lá, Ronaldo. E o Neymar não dá mais não. Vou colocar o Neymar também. O Neymar está se arrastando, cara. Vamos ver se dá alguma coisa. Boa. Bom corte. Sobrou para Maicon. Opa. Falta. Ele vai ligar um contra-ataque legal. Vamos lá. Nunca tombeu, hein. Maicon. A cobrança agora para Elano. A França toda atrás, hein. Gilberto Silva. Para Neymar. Para Neymar. Aquela velocidade. Para Gilberto. Para Neymar. Tem a chance do chute. Ele asaga esquilante. Consegue fazer o corte. É escanteio para o Brasil. Kaká. Cruzou. Sobrou. Para ele. Brasil. O gol de Ronaldo. Ronaldo, cara. Que estranho esse Brasil. Brasil. Ronaldo com o pezinho gordo dele. Consegue o empate para o Brasil. Na bola despichada. Ali na... Foi o Gilmar. E chegou para ele. A bola pediu no chute. Ele foi lá. Encostou. Sem chance para Carrasco. O Brasil empata o jogo. Na metade do segundo tempo. Aí deu certo a substituição, hein. Gilmar e Ronaldo. O Brasil empata. Ainda há chances. Vamos lá, Ronaldo. Vamos para a desforra. Você que perdeu duas para a França. Não estava bem fisicamente. Agora, gordinho. Vamos lá, cara. Vai que você guardou tudo. Vai lá a França agora com o anvil. Olha o perigo. Não pode vacilar. Gilberto Silva é um monstro. Cacá para o Ronaldo. Boa bola para o Ronaldo. Para o Neymar. Já venceu o primeiro. Tentou o segundo. Ebrá. Boa cobertura. Carrasco. A gente está para frente. Gilberto Silva. Menino Ganso. Vai Ganso. Meu Deus do céu, Ganso. Acorda. Boa, Ganso. Toca essa bola de lado. Não conseguiu. Elano. Para Ganso. Para Ronaldo. Está se arrastando o Ronaldo. Deu o primeiro corte. Tenta chamar alguém na marcação. Esquilatti faz o corte. Gilberto. Olha o Brasil pressionando. Gilberto para Elano. Olha a bola. Para o Neymar. Saiu o Neymar. É a virada, meu povo. É a virada com o Neymar. Esse técnico é muito bom. Neymar chutou cruzado. O Brasil vira contra a França. Heróico. Heróico o Brasil. Por enquanto vai se garantindo na final. O Brasil. Olha que chute do Neymar. Sem chances para o goleiro. O Brasil vira que vira, meu filho. E agora os caras já tem o anel que o Gignac. Gignac é aquele, hein? O Tigres. É, rapaz. Vamos lá, Brasil. Elano. Tem a chance. Estica a bola para o Ronaldo. Vai, Ronaldo. É agora para fazer. Chegou bem a zaga francesa. Agora eu vou dar uma reforçada aqui, hein? O Júlio Batista no lugar do Gâncio. É um espetáculo. Estava cansado. Vamos deixar o sentido um pouco mais forte. Não quase. Chegando aos 40 do segundo tempo. Vai ter muita pressão na França. Agora a gente tem que aproveitar o contra-ataque. Pode ser agora. Não deu certo o Sainá. Gignac. Ó, cheio das nove horas. Bom brilho. Deixou o Júlio Batista na saudade. Vai, Júlio. Acabei de colocar o C, cara. Isso, homem. Quase 45. Diabli. Para Ribéry. Anel. Para Ribéry de novo aqui na esquerda. Vai, Lúcio. Vai, Lúcio. Boa, Lúcio. Só esticar agora. Esticada de bola para o Neumar. Perdeu o Evra. Primeiro que o Evra perdeu. Vai, Neumar. Para acelar agora. Para acabar. É para acabar. Já deixou mais um no chão. Fez o cruzamento. Sobrou. Vai, Ronaldo. Brasil. Ele tem que ir. O que é o estrelas? O que é o Brasil? O Brasil. Valeu, goleiro. Mas o Brasil, cara, e embavada para a final. Pô, Ronaldo, você merecia, viu, cara? Incrível, cara. Neymar decidiu contra a Holanda. Agora, Nilmari e Ronaldo. Colocam o Brasil praticamente na final. Vence a França por 3 a 1. Olha o Gil Batista. E acabou. Estamos na final. Que venha a Argentina ou Itália. Cara, que jogão, hein? Caramba, cara. Parece Copa do Mundo de verdade mesmo. Ó, dominamos a França. Qual é? Cadê a melhor nota? Será que foi do Ronaldo? Nilmar. Merecidíssimo. 7,5 para o menino Nilmar. Botou fogo no jogo. E contou com o oportunismo de Ronaldo. Que agora vai estar recuperado para a final, hein? Ronaldo e Neymar estarão recuperados. Quer dizer, estou contando muito com o ovo na galinha, né? Vai que o cara ainda não se recuperou. Vamos dar uma olhada aqui no status. Mas eu estou curioso para saber se é a Argentina ou se é Itália, hein? O que será, hein? Vou dar uma olhadinha. Já salvei aqui. Brasil e quem, meu povo? Brasil e Argentina. Putz, mano. Que legal. Brasil e Argentina. A França até perdeu para a Itália. Já disputou o terceiro e quarto legal por 2x1. A Argentina venceu a Itália por 1x0. Tudo para ser um jogaço aqui no canal B0. Não perca, hein? Não perca o próximo vídeo. Brasil e Argentina. Olha a Argentina de Messi. De Tevez. Quanto o Brasil de Neymar e Ronaldo e Gans. Cara, olha só a artilharia. Deu muito certo o Neymar, o Júnior e o Ronaldo. 13 gols os dois juntos, cara. Olha. Odunga, está vendo? Podia ter convocado os caras, hein? É, gente. E olha lá. Não está mais machucado. Vai completo o Brasil contra a Argentina na final. Por hoje é só, pessoal. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho, curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Tchau, tchau.